Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, olha só que coisa linda, hein? Olha só essa nave, essa Range Rover Evoque Dinamic 2013, 2013. Essa Evoque será leiloada no próximo dia 15 em São Paulo, precisamente em São Caetano do Sul, beleza? Será o leilão do Banco Santander do Sato Leilões, todos os veículos retomados de financiamento. Essa Range Rover Evoque Dinamic 2013, 2013, está com um lance inicial de 45 mil reais, pessoal. E aí, vamos aproveitar ou não? Vocês aí que pedem para eu mostrar alguns carros antes do leilão acontecer, né? Então, está aí leilão em São Paulo, hein, pessoal? Olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda. Então, está afim de participar, né? Está afim de comprar essa nave aí e outros carros que vamos ver aí nesse vídeo. É só entrar no site satoleilões.com.br. Sempre lembrando, sempre colocar o .br aí nos sites de leilões, porque tem muito site .com de leilão falso, hein? Então, entra no site satoleilões.com.br, se cadastra para dar lance online. Devido à pandemia, os leilões em todo o Brasil, na maioria dos estados, São Paulo, Curitiba, estão sendo só online, porque não pode ter aglomeração nos salões. Então, entra lá, se cadastra, dá tempo de se cadastrar, se planejar direitinho para participar dos leilões. Olha aí, lindo, né? Já pensou você dentro de uma dessa? Ia ficar bonito, hein? Olha aí, galera. Tem também caminhonete, hein? Vocês que gostam de caminhonete. Olha aí, essa Volkswagen Amarok, mas vai ter Hilux também. Tem Nissan Frontier, só Frontier. Tem umas duas Nissan Frontier, Ranger. Então, várias caminhonetes também nesse leilão. Essa Amarok 4x4 2013-2013 Highline está com o lance inicial de R$ 32 mil. Só lembrando, são todos veículos retomados de financiamento. O antigo proprietário não pagou, o banco foi lá e retomou. E também, muitos desses veículos são entregas amigáveis, pessoal. Então, o pessoal, o antigo proprietário viu que não ia conseguir pagar, sentou com o gerente do banco e viu que a melhor opção era devolver o carro. Então, muitos desses carros têm chave reserva, manuais, tudo certinho. Então, com risco quase zero aí, hein, pessoal? Coisa linda, hein? Essa Amarok estava bem cuidado. Olha aí, Mercedão. Quem quer uma SUV também, olha aí esse Mercedão, hein, pessoal? Esse GLK 300 2012-2013. Essa daí é blindada, hein? Quem quer um carro blindado aí, mora em uma cidade grande, São Paulo, Rio, Porto Alegre aí, né? Que a criminalidade está alta. Olha aí, essa Mercedes-Benz GLK 300 2012-2013 está com o lance inicial de R$ 36.500, pessoal. Olha aí, pessoal, olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda. Só lembrando, pessoal, esse leilão em São Paulo, né, que é para quem é do interior, é de outro estado, tem o sistema, o serviço de car delivery. Então, você comprou, eles arrumam um guincho, né? Você paga ali, né, contrata junto com eles um guincho que vai te levar o carro, né? Uma cegonha que vai te levar o carro para onde você estiver. Olha só, blindada, hein? Muito linda. Aonde você estiver, ele vai levar o carro, já tira no leilão ali. Você nem precisa ir lá buscar o carro. E eles vão sortear um car delivery nesse leilão, hein? Então, para mais informações, entra lá no site sato.com.br, se cadastra e vê mais informações de como será o sorteio desse carro delivery. Olha só que coisa linda. Olha só essa BMW. BMW é uma BMW 328i 2012-2013, lance inicial de R$ 33 mil, hein, pessoal? R$ 33 mil é preço de uno aí, carro popular usado. Olha só que coisa linda, hein, essa BMW. Já pensou você com o interior caramelo desse daí, hein? Chega na festa final de ano da família ali, ou chega na baladinha e quando voltar, né, acabar a quarentena, olha aí, vai fazer sucesso, hein? Olha aí, BMW. Então, só lembrando, entrar no site satoleilões.com.br, se cadastrar, lá você vai ver todos os lotes, a descrição de todos os lotes, se o carro tem algum problema mecânico ou não, né? Então, eles colocam ali no edital tudo descrito ali direitinho, hein, pessoal bem confiável. Eu estive nesse leilão aí em julho, né, quem acompanha o canal viu que eu estive lá em julho, conversei com o gerente do pátio, o cara é engenheiro mecânico, o Ricardo, o cara muito bom, muito bom, conhece muito de carro. E ele faz a avaliação dos veículos ali, né, os laudos dos veículos quando chegam e o cara entende bastante. Então, é bem detalhado, beleza? Olha aí, ó, quem quer Corolla também, ó, olha aí, é o queridinho do mercado aí de sedãs, também tem esse vovô Corolla aí, hein, Corollão aí. Esse carro disputadíssimo, disputadíssimo dentro e fora de leilão, esse XEI 2012-2013 tá com um lance inicial de R$19.000,00, esse Toyota Corolla, hein, pessoal? Corre aí, Corolla tá difícil de encontrar até na rua pra comprar, hein, imagina aí no leilão. Então, corre lá que tem esse leilão, tem uns dois Corolla, tem mais um na frente aí e tem jetão também, ó, olha aí, você que gosta de Volkswagen, que tal esse Volkswagen Jetta 2012-2013, lance inicial de R$19.500,00, pessoal? Esse Volkswagen Jetta, só lembrando, o leilão será na terça-feira, dia 15 de novembro, em São Caetano do Sul. Mas o leilão é só online, né, não pode ter aglomeração ali no salão, olha ali a quilometragem dele, não pode ter aglomeração. Então, infelizmente, o leilão tá sendo só online e em São Paulo também as visitações estão fechadas ainda, o governo não liberou, né, Então, tá fechada, diferentemente Curitiba, quem acompanha o canal aí, vê que em Curitiba as visitações não fecharam, apenas aglomeração na hora, no dia do leilão. Mas em São Paulo as visitações estão fechadas, mas aí tá vendo, né, vocês tão vendo, os caras tão filmando direitinho ali, os carros, tem bastante foto, os carros andando ali, a descrição aí no edital, no site deles, nos veículos, o que tem, o que não tem, tá bem detalhada. Então, tá bem seguro, hein, pessoal, muita segurança, beleza? Olha aí, outro japonês, outro queridinho aí do mercado, Honda Civic. Esse Honda Civic LXL 2010-2011 está com o lance inicial de R$ 14.500, hein, pessoal, olha aí. Olha o Civicão, você vai encarar ou não, hein, olha aí, né, pessoal, lindo, hein, lindo, hein, esse Civic aí, um baita carro aí, e é mecânica japonesa, hein, Honda, Toyota, são carros aí que duram bastante, manutenção direitinho, o carro não dá problema, hein, então tá aí, Honda Civic, galera, só mais, já tem no site deles, já tem quase 80 lotes, mas vai entrar mais ainda, até o dia do leilão, né, quem acompanha aí o canal, já tá ligado, que até no dia antes do leilão, aparece lote ainda, né, depende muito aí da liberação do banco, DETRAN e por aí vai, então até na véspera do leilão ainda aparece lote, o último leilão que teve, teve mais de 100 lotes, esse acredito também que vai bater mais de 100 lotes aí nesse leilão ali em São Paulo do dia 15 do 9, olha aí, essa outra SUV top, hein, essa aí é top, essa aí é meu sonho de consumo, ainda vou ter uma dessa, é uma RAV4, 4x4, 2014, 2014, hein, pessoal, 32 mil reais o lance inicial, porra, tá legal, tá legal, hein, pessoal, até eu, vamos ver, se não subir muito, eu tenho o cadastro lá, se não subir muito, até eu vou encarar um carro desse aí, porque essa daí está bonita, hein, está linda, essa Toyota RAV4, hein, olha aí, próximo, eu vou encarar um carro desse, vou lá dar uma passeada em São Paulo, agora que já abriu muita coisa ali, faço aquele passeio ali de turista e volta aí de carro novo, hein, olha aí, Toyota RAV4, essa daí é meu sonho de consumo, esse carro aí, tinha um amigo que tinha um, só falava bem do veículo, olha aí, ó, quem quer um carrinho também mais estiloso, que tal, que tal esse New Beetle, hein, o novo Fuskin aí, esse New Beetle, esse Beetle é 2014, 2015, esse carro, outro carro também muito bom de mercado e disputadíssimo, hein, pessoal, disputadíssimo, esse Beetle 2014, 2015 está com o lance inicial de 34 mil reais, e aí, encara ou não, você vê os carros bem cuidados, olha aí, ó, funcionando direitinho, né, pessoal, para quem não conhece Leilão, está chegando agora no canal aí, né, está chegando, olha aí, que coisa linda, está chegando no, né, conhecendo um pouco mais desse mercado de Leilão, olha aí, não é só Leilão, não é, olha só tanto de coisa no painel, não é só aqueles carros detonados do Detran, de seguro, carros batidos de seguradora, Leilão, né, tem também esses Leilões Retomados de Financiamento, são carros ótimos, em ótimo estado de conservação, muitas vezes, dependendo do Leilão, né, Leilão confiável e tal, é mais confiável comprar no Leilão do que na rua, porque você sabe como é que é mercado de veículo, né, tem muito tram biqueiro aí, muito golpe, muita gente aí de revendas, né, não tem boa índole, tem revendas muito boas, né, eu conheço muitos revendedores de veículos aí, agora outras nem tanto, que passa a pé no pessoal, agora Leilão não, como são pessoas de fé pública, o Leiloeiro, se ele fizer muita, se fizer besteira, ele pode perder o título de Leiloeiro, então, né, acaba sendo bem confiável aí, beleza? E olha só, quem gosta de SUV tem essa outra, Tiguan TSI 2013, 2013, 23 mil reais, o lance inicial desse caso, carro pessoal, 23 mil, hein, 23 mil é o que? Uma XRE em zero quilômetro hoje? Olha aí, você pode, né, comprar na Tiguan, provavelmente não vai ficar esse preço, vai subir um pouco mais, mas tá aí, hein, um pouco, né, tá aí essa Tiguan TSI 2013, 2013, você vê, os carros estão perfeitos, galera, os carros estão em ótimo estado de conservação, só carrão aí, top pra vocês, hein, então, quem tá querendo, hein, dar um upgrade aí na garagem, né, colocar um carrão melhor na garagem, tá aí, essa é a chance, hein, galera, dia 15 do 9 em São Caetano do Sul, só lembrando, esse pátio deles fica em Vicente Pires, se não me engano, eu tive lá, né, um tempo atrás, em junho, visitando, mas as visitações estão fechadas, o governador de São Paulo ainda não liberou, olha só, Mercedão também, hein, quem gosta de Mercedão tem essa Mercedes-Benz C200, 2008, 2009, 18.500, esse Mercedão C200, hein, pessoal, também, carrão top, hein, 18.500, lance inicial dela, olha aí, hein, também, né, Mercedes, BMW, Audi, né, são carros top, aí, carro pra durar, né, 20, 30 anos, quando se a manutenção estiver em dia ali, né, pra não dar problema, pode ter certeza, vai ficar um bom tempo sem dar problema um carro desse, olha aí, bem linda, hein, bem linda esse Mercedão, hein, galera, coisa linda, hein, então, vê, tem vários carros muito bons, olha aí, ó, Volvo também, quem é mais, né, que é um carro mais conservador ali, um carrão, tem esse Volvo também, né, é um Volvo XC60, né, AWD 2009, 2010, esse Volvo, hein, pessoal, 19 mil reais o lance inicial desse Volvo, e aí, encara ou não, hein, bem bonito, hein, essa cor diferente, mas ficou bonito, hein, carrão, carrão, uma nave por dentro aí, né, também, olha só, tem até um teclado de telefone ali embaixo, né, não tem quanto botão, tanto número, tem que fazer um curso aí, pra dirigir um carro desse aí, hein, usar toda a tecnologia que o carro disponibiliza, hein, então, tá aí, galera, carrão pra família, família, né, quem tem uma família grande aí, tá aí, esse Volvo XC60 AWD 2009, 2010, lance inicial 19 mil reais, pessoal, preço de moto, hein, preço de moto, você sai com carrão top, olha aí, ó, vai encarar ou não, hein, então, galera, tem muita oportunidade aí, olha aí, outro Corolla, hein, outro Corolla pra vocês, esse Corolla XEI 2013-2014 está com o lance inicial de 21 mil reais, hein, galera, olha aí, ó, carrão, hein, carrão também, muito bonito aí, e muito disputado, hein, pessoal, 21 mil reais, hein, Corolla, mas Corolla é aquele negócio, né, eu acredito que vai subir bastante aí, preço do Corolla, Civic, Jetta, pela experiência que eu tenho nos leilões, né, é um carro muito, muito, muito disputado aí, a galera se mata, né, então, acredito que vai subir bastante aí, mas, né, vamos ver, uma dessa, como tem uns três Corolla nesse, nesse leilão, né, acredito que em um ou outro saia com preço legal, mas tá aí, hein, vários carros, também tem, ó, mais caminhonete, ó, outra Nissan, essa Nissan Frontier, acho que tem mais outra Nissan Frontier nesse leilão também, depois entra no site lá e vê todos os carros, carros, a lista já está disponível, está disponível no site deles, né, pode entrar mais carros, né, também, daqui até o dia 15 de setembro, hein, essa Nissan Frontier SL 4x4 2013, 2013, está com o lance inicial de 30 mil reais, hein, galera, olha aí, caminhonete é caminhonete, hein, pessoal que gosta bastante, né, aqui na minha região, aqui, também São Paulo, interior de São Paulo, o pessoal se mata um carro desse aí, como se dizem, é dinheiro na mão, interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui, né, acho que no Brasil todo, né, interior Minas, é, Goiás, ali pra cima, interior do Brasil todo, né, o pessoal gosta bastante, aqui todo mundo tem, né, uma chacrazinha, precisa visitar um cliente ali no sítio, na fazenda, tal, então precisa de um carro melhorzinho, né, pra carregar alguma coisa e chegar aonde você precisa, então tá aí Nissan Frontier SL 4x4 2013, 2013, lance inicial 30 mil reais, olha aí, ó, Chevrolet Cruiser, quem gosta também, um carrão, tem Chevrolet Cruiser, hein, pessoal, tem dois Chevrolet Cruiser, esse daí é um LTZ, LT 2013, 2012, 2013, lance inicial 17 mil reais, esse Chevrolet Cruiser, mas também tem um outro aí, também 2012, 2013, um preto, tem uns três, uns três, quatro Chevrolet Cruiser, só nesse leilão, hein, é que é o negócio, como tem muita oferta, né, como tem vários carros do mesmo tipo, um ou outro, né, consegue sair, é, sai aí com um preço bem abaixo da FIPE, né, um carro bom aí pra fazer negócio, né, quem for comprar pra ficar mesmo, né, dá risada, beleza? Então tá aí, Chevrolet Cruiser, hein, pessoal, carrinho muito bom também, muito bom e muito disputado, né, é muito bom de mercado também, esse Chevrolet Cruiser, então, e aí, estão gostando ou não, hein? Olha aí, ó, tem outro, ó, falei que tinha mais, tem mais esse daí, esse outro hatch também, é outro Chevrolet Cruiser, LT 2012, 2012, 15 mil reais, inicial dele, né, depois você vai lá no site, dá uma olhada, e tem outros também, tem sedã, Chevrolet Cruiser, sedã, então tem vários carros aí, nesse leilão, hein, pessoal, entra lá no site deles, já tem o catálogo, o catálogo todo, né, quase todos os carros, vai entrar carro, acredito que até semana que vem, né, até sexta-feira, semana que vem, ainda entra muita coisa, mas já entra lá, já faz o seu cadastro, né, pra participar, pra no dia tá liberado certinho, pra dar lance, né, participar do sorteio aí, do carro delivery, e também, né, só lembrando, tem um serviço de carro delivery, então, você que é do interior, muita gente do interior, me questiona ali, né, como é que faz pra levar o carro embora, né, esse daí já dá, já dá não, né, já ajuda você a contratar uma cegonha, já pega uma cegonha aí, pra você, hein, olha aí, outra Chevrolet Captiva, essa daí é uma Chevrolet Captiva Sport 2012, 2012, 2012, lance inicial, 15.500 reais, essa Chevrolet Captiva, outro carro também, que o pessoal gosta bastante, hein, Chevrolet tirou de linha, ela teve uns problemas ali, né, inicial do carro e tal, né, queimou um pouco o filme dela, mas é um carro que é bem disputado, é bem disputado aí nos leilões, também é um carrão, hein, pessoal, é um carrão muito luxuoso aí, né, essa Chevrolet Captiva, uma baita SUV aí, né, pra vocês, olha aí, carrão bem legal, interaço, hein, interaço, pessoal, 2012, 2012, mas dá pra ver que o antigo proprietário cuidou muito bem do carro, hein, pessoal, tava muito bem cuidada essa Captiva, olha aí, ó, olha a nave aí, olha a nave, quem é que gosta, o motorzão V6, né, quem não tem problema com gasolina aí, olha só, essa Ford Edge, pessoal, é uma Ford Edge V6, 2012, 2012, 21 mil reais, essa Ford Edge é o lance inicial desse carro, e aí, encara ou não essa nave aí, hein, pessoal, olha aí, hein, é uma nave, é um carrão, olha só o interior desse carro, hein, muito lindo, hein, muito lindo mesmo, o interior desse Ford Edge, hein, pessoal, olha que negócio, né, você viu que vai ter vários carrões, né, também tem carro popular, depois eu vou lançar um vídeo, né, só com os carros mais populares aí, desse leilão, hein, olha aí, bem lindo, hein, bem lindo aí, nessa Ford Edge, e aí, encara ou não, hein, vai ou não, hein, carrão, 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 muito bom, hein, muito bom aí, essa Edge, né, vai ver, não para de sair carro aí, nesse leilão, hein, agora, tem aí também, ó, mais uma caminhonete, essa aí é uma Ford Ranger, é uma Ford Ranger XL 2015, 2015 2015, 2015, 29 mil reais aí, o lance inicial dessa Ford Ranger, e aí, pessoal, boa ou não, hein, ainda precisamos da caminhonete aí, com carroceria, né, cabine simples, com carroceria, grande aí, para trabalhar, aí, com essa Ford Ranger, mais uma caminhonete aí com vocês, tem mais, tem mais, tem vários, vários, vários carros aí, né, nesse leilão, hein, pessoal, então, a gente já entra lá, se cadastra, garante já sua vaguinha, para participar do leilão, falando, e normalmente os cadastros, são um pouco mais complexos que os leilões, porque se você não está comprando uma camiseta ali, não, você está comprando um carro, então, vários leilões, cobram para você mandar documentação, reconhecer da firma em cartório, né, então, é uma coisa mais complexa e mais segura, beleza? Tá aí, esse Ford Fusion híbrido, pessoal, quem quer um carro híbrido aí, né, está na moda agora, está chegando muito carro híbrido aí, né, Corolla, é, vários carros, está, está com morrer, a Volkswagen também, está começando a lançar vários carros aí, né, híbrido, então, tá aí, esse Ford Fusion híbrido 2014, 2014, esse daí, inicial dele, 30 mil e 500 reais, hein, 30 mil e 500 reais, aí, o inicial desse Ford Fusion, e aí, encara ou não, hein, uma nave, uma nave também, né, que eu já, é, quem acompanha o canal aí, viu, uma vez apareciam lá em Curitiba, eles deixaram eu entrar lá antes do leilão, né, para conseguir, eu e o parceiro Bruno, a gente conseguiu ligar o carro e tal, você vê, você liga o carro, o barulho, galera, o barulho, você tem que olhar o painel para ver o carro está ligado, né, o carro não está funcionando, não está ligando, né, o carro já estava ligado, a gente nem tinha percebido, então, tá aí, beleza, olha aí, ó, um carro que o pessoal gosta bastante aí, pede bastante nos comentários para eu filmar esse Azeira, é uma Azeira V6 2010-2011, esse Hyundai Azeira, lance inicial, 13 mil reais, esse Hyundai Azeira, e aí, encara ou não, essa outra nave, hein, então, você vê vários, vários, muito carro aí, pessoal, muita, muita oferta, então, né, que é tal o negócio, mas eu sempre falo nos vídeos, né, já escolhe ali, uns 5 a 10 carros ali, aí, né, pelo menos um vai sair com preço legal aí no leilão, mas se você está de olho só em um carro específico, assim, um modelo, um ano, né, é mais difícil conseguir, né, mas vai saber, como tem muitos carros do mesmo modelo ali, Corolla, Cruiser e por aí, Civic, tem um outro Civic também que acabou de entrar, né, uma dessas, um sai com preço legal, beleza? Um abração para vocês, até a próxima!